Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo mais um teste, estou aqui visitando a casa do cunhado meu, aqui em Anápolis. Enfim, resolvi levantar o drone aqui e mostrar para vocês um pouco do drone. O drone é o Mavic 3, é um drone bem top, da DJI. E tenho o que dizer que é um excelente drone, até dentro da cidade como fora, o long range dele é para 15km, é excelente, grava até 5.1km. Um excelente drone pessoal, velocidade máxima em modo esporte 75km. E aqui eu estou fazendo o voo, como se fosse a proa do avião, que é o FPV, né? Dois-tick para a direita e um pouquinho outro para a esquerda, esquerda-esquerda, direita-direita e ambas para frente. Vou fazer aqui agora para vocês entenderem, para quem apanha muito aí de fazer uma órbita, vou usar esse prédio como ponto de interesse. Essa órbita você vai puxar para a direita-direita, esquerda-esquerda e frente um pouquinho para você avançar. E de acordo com você vai soltando um pouquinho da esquerda e ele vai ir mais para a direita e avançando de acordo com o que você tem em mente, né? E aí ele vai fazer essa magnífica órbita. E aí aqui já no final eu vou puxar, continuando do mesmo jeito, eu vou dar um word, quer dizer, vou puxar aí um pouquinho para trás o controle, dando ré, né? E aí pessoal, como é que funciona? Cara, é maravilha, é prazeroso voar com um drone desse, né? E já desde já, já lá no meu canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, alguma dúvida, precisar de alguma orientação. Estou aí na área aí, pode contar comigo pessoal. E aqui agora eu vou mostrar para vocês, né? O zoom. O zoom dele, ele chega até 28 vezes. É um zoom não muito desejado, mas dá para entender o que você enxerga, certo? Ainda mais, aí eu vou te mostrar. Aí, 28 vezes. Aí eu estou bem longe. Se você focar na placa do carro, lá dá para você ver a numeração. Tanto na placa de retorno que está escrita. Aí olha a distância que eu estou. Vou puxar aqui para vocês aí. Olha para vocês aí pessoal, a distância que eu estou. Olha. Estou bem longe, não é verdade? E é excelente, cara. Aí se você der um foco, clicar em foco, você vai ver que a qualidade dá uma melhorada. Vou fazer esse é difícil logo aqui para vocês entenderem. Olha aí para você ver. Está no foco, a qualidade já virou outra, está vendo? E aí com o foco ainda fica mais excelente ainda, você tirando em raula. E pro resto, carro top, né pessoal? Mas e a fim pessoal? O vídeo é só isso mesmo. Muito obrigado. E inscreva no meu canal. E desejo a todo mundo aí um final de semana aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço. Tchau. 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 Tchau.